O segurança André Matias de Souza, de 37 anos, foi morto a tiros no estacionamento do supermercado, no bairro Quintina, em Divinópolis. A princípio, as informações preliminares é que houveram três armas de calibre 380, três armas, e foram encontrados cerca de 40 estojos que foram deflagrados aqui. E no corpo da vítima, pelo menos, só depois do exame na vítima, do exame do necroscópio na vítima, nós podemos precisar detalhadamente, mas a princípio, pelo menos 10 tiros atingiram a vítima. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que três homens chegaram em um corola preto, pararam bem aqui em frente ao supermercado e de dentro do veículo começaram a atirar. O segurança, que estava na porta, foi atingido e caiu no estacionamento do supermercado. O levantamento preliminar seria justamente a execução, pois as informações é que eles não pediram valores, não abordaram outras pessoas além da vítima. Esta segunda-feira era o primeiro dia de trabalho do segurança morto. Ele entrou no lugar de outro profissional que, segundo a Polícia Civil, estava sendo ameaçado. Queriam, objetivavam outro segurança que já estava sendo ameaçado. Só que essa segurança não estava de serviço hoje nessa unidade. Uma ex-funcionária do supermercado, que tem medo de mostrar o rosto, conta que o local já foi alvo de vários assaltos. Ela foi vítima de três. Já fui vítima. O último assalto que teve, eles ainda renderam funcionário. Os assaltantes bateram em funcionário. Você conseguiu se livrar disso? Consegui. Todas as vezes eu vi que fugir. O carro usado pelos atiradores foi abandonado na zona rural de São Gonçalo do Pará, depois de perseguição policial. Segundo a PM, o veículo foi roubado em Lagoa da Prata e estava com placas de outro carro. Dentro do Corolla Preto, os militares apreenderam várias toucas ninjas. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos estão foragidos no meio do mato. Ainda de acordo com a polícia, o veículo foi roubado em Lagoa da Prata e o veículo foi roubado em Lagoa da Prata e o veículo foi roubado em Lagoa da Prata.